Aê! Uou, 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 uou Eles tão gritando rum, será que cê capta? Será que você toma conta dessa energia? Então se liga aí moleque, que cê não cola com a banca Minha energia é forte, eles mandam ver que dama Então se liga, nem só que que eu faço Rap que é louco, truta, já conquistei meu espaço Olha sua camisa, para seu cuzão Meu rap de primeiro, seu terceiro é a divisão Vai rolar junto com os fregueses Pra me ganhar dois mil e dezesseis vezes Mesmo assim você não vai conseguir Rap de verdade, tu tão vindo pra inteirar de te possuir Você vai sair do meu caminho Você é uma pedra, tá fudido, tá fudido, tá fudido Eita, pô! Firmou as ideias? Tens, passa do outro lado, trinta segundos, paraguisão, DJ, sorta! Mas toma fita, meu parceiro, que você não percebe Eu tomo conta da energia, sou dono da CPFL Tá ligado? Agora que é estético, não adianta Porque meu flow é elétrico E olha só, parceiro, nessa fita Que é intuito Você pode crer, parceiro, não é sua mente É curto e circuito Você pode crer que você manda mal Não responda a sua rima lá do fracital Toda vez meu parceiro Nessa improvisação Porra lá, um guizão Capeta do terceirão Vai tomar no seu cu Meu parceiro pela terceira vez Não adianta Agora é mais freguês Que boca suja Boquinha suja Que isso, DJ? Aê! Pela ordem Barulho para a Kinect Barulho para a Guizão 1 a 0, Guizão terminou, volta Vai, DJ 1 a 0, Guizão terminou, volta Vai te levar, minhas rimas Você tá ligado na improvisação Que pode crer, parceiro Que é outra dimensão E agora, meu parceiro Eu vou falando Porque você tá ligado Minhas rimas tá te decepcionando E olha só, parceiro Nessa fita é trágica Tô te lacerando nessa didática Sem a mão, Cadu Quem tu adarco de level Eu fraguei, parceiro Tem resposta do outro lado 30 segundos para a Kinect Sorta, DJ Você é dono da CPSL Entendi a fita Você que corta a luz de pai de família Então para com essa hipocrisia Meu rap é louco, truto Eu sabia que você não aguentaria Sua cima me decepciona Olha a parada Manda mal, já esperava Mas assim dá nada Porque se liga E deixa eu te falar Você fala do de leve Se joga do quinto andar Só pra você entender, moleque E agora some Mesmo pulando do quinto andar Não morri igual Isabela Nardome Só pra você entender A minha rima tio Ela morreu, fez bem Representou um negro do Brasil Eu não entendi Eu sei que era a morte dela Aí Barulho para Guizão Barulho para Kinect Parou aí Terceira decisiva O round bate e volta DJ Aferta o play E Sorta Se Matem-se Vou 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 Aí maluco Eu chego no terceiro E passo o cerão Lembrei que lá no primeiro Eu falei do Dragon Ball Sabe por que meu parça Rimando Eu sou cruel Se eu olhar e falar Bru Você vai pro céu É isso que acontece nesse beat Então respeite No apetite Aqui tá Killet Aquele mano Que te prega a verdade Você veio aqui Firmeza Mas para a primeira fase Mas tá ligado Parceiro Na improvisada Sim Eu vou pro céu Porque minha rima É muito mais elevada Cê tá ligado Agora que essa fita Não adianta Parça Cê não aguenta Rima E olha só Parceiro Nessa vida Tô pronto pra foto Caí do quinto Andar na sua Mente é terremoto E olha só Parceiro É estralhaço Não adianta Porque você não Passa de um palhaço Eu não passo de palhaço Essa foi boa Você tá dentro do poeiro E eu sou E tinha coisa Entendeu? Aí moleque Eu tô no beat Você é o céu Eu tô além Notórios Além do limite Mas olha só Nessa rima De bojo Cê tá ligado Não é coisa Desse jeito Cê é o coiso Não pode crer parceiro Na improvisação Aqui nessa batalha Aqui é ele não Ele tá falando merda Parça que não pega nada Eu sou coisa do Fantástico E você é pedrada Pra você entender O que que eu te falo Meu rap é louco Trutão Tenho certeza Eu te abalo Me abala nessa fita Pode crer parceiro Agora vou mandando As minhas rimas Cê pode crer parceiro Nessa fita Que é certo Não adianta Te mato Sem ter um parqueto Entendeu Aê Cês ouviram Vocês decidem Barulho para Quillet Barulho para Guizão Quillet Guizão Quillet está na próxima